5 cuidados com a pele Hidratação. A hidratação é essencial para manter uma pele saudável e brilhante. Beba bastante água e use produtos hidratantes diariamente para ajudar a manter sua pele hidratada e nutrida. Proteção solar. Usar protetor solar diariamente é um dos melhores cuidados que você pode oferecer à sua pele. Além de prevenir o envelhecimento precoce, o uso regular do protetor solar ajuda a prevenir o câncer de pele. Limpeza diária. A limpeza diária é fundamental para remover a sujeira, o suor e o excesso de óleo da pele. Use um limpador facial adequado ao seu tipo de pele e evite usar produtos agressivos, que podem causar ressecamento e irritação. Esfoliação. A esfoliação ajuda a remover as células mortas da pele, melhorando a aparência e a textura da pele. Use um esfoliante suave pelo menos uma vez por semana para ajudar a manter sua pele saudável e brilhante. Cuidados adicionais. Além dos cuidados básicos com a pele, é importante cuidar de outras partes do corpo, como as mãos e os lábios. Use um hidratante labial para manter seus lábios suaves e hidratados, e um creme para as mãos para proteger a pele delicada das mãos. Com esses cuidados adicionais, você pode manter a pele do corpo todo com um aspecto saudável e rejuvenescido. Este é mais um vídeo do canal Projeto Análises Clínicas. Façam parte desta família inscrevendo-se no canal, dando like e deixando seus comentários. Até um próximo vídeo!